Olá pessoal rapazadinha, bora começar mais vídeos aqui no canal, mais vídeos nesse aqui Dessa vez mais vídeo de COD pra vocês aí, só que dessa vez COD Modern Warfare 2 original Tô trazendo bastante vídeo de COD antigo, mano, muita gente me pergunta isso E basicamente é porque os COD antigos tá tudo com lobby, cara É até engraçado falar isso, mas todos os COD antigos World of War, Ghosts, COD 4, MW2, COD 4 Remastered B.O. 2 já falei, qual mais? MW3 Cara, literalmente todos os COD antigos estão com muito, muito lobby Direto eu tô jogando em live, então esse que tá aparecendo aqui na tela é minha live Aparece lá na twitch.tv barra everstainz, que eu tô sempre jogando COD diferente E meu TikTok também, posto alguns clipezinhos de COD diferente Basicamente, mano, eu não sei o que aconteceu, mas os lobbies de COD antigo tá tudo popular de novo Não sei porquê, obviamente que se você entrar lá e deixar progando partida dependendo do COD Não vai achar, você tem que ter uns macetezinhos que você tem que ter algum gringo adicionado Ou algum cara que mora, que não é daqui do BR adicionado Pra você conseguir dar join nas partidas Por conta que aqui no Brasil você não consegue puxar a partida que tá tendo lá fora, tá ligado? Você até consegue achar gringo, mas é muito difícil você achar outros pontos de partida, tá ligado? Então basicamente tem que ter alguém adicionado, tá? Algum gringo de algum time, de algum handlezinho por aí adicionado pra você poder dar join nele, certo? Jogar tranquilo, mano, ó, eu jogo World of War direto Eu jogo Ghost, eu não sou muito fã, mas às vezes eu jogo só pra jogar mesmo e gravar algum conteúdo MW2 eu jogo direto Ground War tá, Guerra Terrestre no MW2 tá tendo muito No MW3 também tá tendo demais BO2 eu tô jogando até com DLC e nem preciso dar join nos caras Só pra vocês terem ideia No BO2 eu instalei todas as minhas DLC Eu puxo partida, obviamente, que é com gringo Algumas partidas caem com hack Mas tipo, vai de 20 partidas que eu jogo Uma ou duas tem algum hack idiota, tá ligado? No BO2 em específico eu posso puxar a partida a qualquer hora do dia Com todas as DLC que ele acha sala, certo? Eu vou até gravar um vídeo depois sobre isso Vou gravar não, já tem o vídeo gravado Vou editar certo e vou postar pra vocês mais pra frente E basicamente é isso, mano Pra você que tá sem saber o que jogar Você que tem saudade do COD, de jogar COD E reviver bons momentos como antigamente Mano, recomendo muito baixar o COD que você tem aí Seja no 360 ou seja no One Porque o Xbox tem retrocompatibilidade Então qualquer COD antigo A geração antiga Você consegue jogar com o pessoal do Xbox One Series S, Series X, enfim Porque o Xbox em si tem retrocompatibilidade Games em específico, por exemplo BO3 que tem a versão específica do One A versão específica do 360 E o AW também, que tem a versão específica do One E a versão específica do 360 Então esses dois COD, se eu não me engano São os únicos que você não consegue jogar Na retrocompatibilidade Porquanto que eles são duas versões Um pro One e um pro 360 Então do 360 você joga só com o 360 E do One você joga só com o One Obviamente que Se você tem a versão do 360 Física e ela roda no One Você vai jogar só com quem tá no 360 Só naquela versão One só joga com One Por exemplo, vai um exemplo do BO3 aqui O BO3 eu só jogo com o pessoal do One Porque essa versão é do One Tá ligado? Porque a versão do 360 não roda no One Por mais que ela possa ser original Não adianta O resto, cara? BO1, MW2, MW3 E assim como os outros COD que eu acabei de citar aqui Tá tendo muito lobby Se você quiser jogar Se você quiser fazer parte Só com lá na minha live Eu sempre tô jogando Você pode dar join me Pode mandar um salve lá no chat E a gente jogar Certo? Então já falei demais aqui Vou deixar vocês com o vídeo É um vídeo de MW2 Jogando um grau do War DLC, tá bom? Até DLC no MW2 eu jogo E tem muita gente que fala Ah, mano, não sei o que Como é que você joga, não sei o que A gente tem nossos macetes, né, velho? Eu não vou ficar passando nervoso no COD De hoje em dia Porque tá uma merda Vou me divertir no COD Que eu me diverti há anos atrás Certo? Então é isso Boa gameplay pra vocês Deixa o like, se inscreve Tamo junto E até o próximo vídeo, rapaziada Valeu E fui Que cada um saia com o Tripod Amei Amei também Amei também Amei também E o load cancel Cansei de jogar humildemente Como é que faz pra liberar o Kuzinho Vai gerar o Kuzinho Dá na boquinha do teu influenciador Olha lá, tá aí, Xionis Não fala nada Esse time aqui tem só ratos Os caras surgem do nada Olha isso A cara O cara é o mais forte do Kuzinho O cara é o mais forte do Kuzinho O cara é o mais forte do Kuzinho Fazer o load cancel E dá isso E dá isso E dá isso Mano, acabei de dar um tiro nas suas costas, mano Eu peguei Esse deck é um bagulho Como eu queria um 5 em multa assim Só que eu... Não Eu vou jogar Quantos players, mano? Eu não sou, eu não sou, eu não sou Eu não sou, eu não sou Meu Deus, é, velho Não fala nada Tá Todo mundo é isso Eu não sou a minha Pelo menos, só eu Pelo menos, só eu Pelo menos, só a facada É Eu com necessidade não toca a Capgeorn Como não com a goleira, né, velho? Mano, o servidor é o servidor, né, velho? Mano, o servidor é o servidor, né, velho? Deixa 60, deixa 60, só pra vocês verem Vê se vai pegar melhor o tiro A defesa não dá, mas vai precisar de mim Ah, então deixa 60 Não dá que é, né, mano? De bem, é correct? Não sei Porque o... Mano, os trickshot, eles abaixam Eu sei que dá pra mim, meu, Skate Eu sei que dá pra mim, meu, Skate Eu sei que dá pra mim, meu, Skate Skate Foda é o monitor, que é 145, cara No, no, no Combination Let's do this Esse cara não tá de síntese, aliado, ou não? Não Não Meu Deus, ele pegou um low throw muito lindo, velho Se que era ruim, mano Não, mas tá bom Deixa você Deixa eu ver Deixa eu ver Já deixa eu ver Vamos lá, vamos lá e a inscrição cara o clube voltou se eu quero esse cara de duas tá me enchendo o saco mano só ele cara o que o que é que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri